O Serviço de Migração de Moçambique anunciou que o treinador português de atletismo, Alberto Lário, detido em Maputo por alegadamente existirem irregularidades nos documentos, vai ser deportado para Portugal. Passa o que passar, eu estou muito agradecido a tudo aquilo que fizeram por mim em Moçambique durante estes nove anos. Eu nasci aqui, sou moçambicano, estou à espera da minha nacionalidade, só espero que um dia consiga ter a minha nacionalidade para poder viver definitivamente em Moçambique sem este tipo de sobressaltos. Eu amo esta gente, tenho as minhas crianças, tenho os meus miúdos, eu deixei a minha família para estar aqui com os moçambicanos. Só tenho que aguardar o que as autoridades decidirem. Nós que estamos em casa, ele representa dois papéis, o primeiro como pai e o segundo como treinador. Então, sendo para a minha parte, estou aqui já há seis meses, não estou aqui há bom tempo, estou aqui há seis meses, mas pelo percurso que eu estou aqui há seis meses, do jeito que eu melhorei aqui há seis meses, eu tenho plena certeza, mesmo se fosse estar com outro treinador, não poderia melhorar assim. Então, eles me tiram o treinador, como é que eu vou ficar, como é que vou representar Moçambique, também estou desesperada, não sei o que dizer quanto a isso, estou muito triste com isso, nem sei como é que vai ser esse Mundial, porque ser um treinador não vale nada. Alberto Lário, que nasceu em Moçambique e vive no país há vários anos, conseguiu o marco de colocar Verónica José entre as melhores atletas mundiais em juniores femininos, numa aposta que contou com o apoio da Associação Portuguesa de Moçambique. O Campeonato Mundial em Cali, na Colômbia, marcado para agosto, será a primeira grande competição internacional da corredora nos 1.500 metros, que bateu o tempo de 4 minutos e 29 segundos em Braga e tem vindo a melhorar a prestação. O treinador diz que tem há mais de seis anos um pedido de nacionalidade pendente, mas as autoridades alegam que não têm qualquer prova do pedido de requisição dessa nacionalidade. A detenção resultou de uma denúncia feita pelo presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal Badru. Ele não quer que eu continue em Moçambique, porque ele tem um atleta da África Sul que ele queria levar ao Campeonato do Mundo. Eu preparei melhor a Verónica e a Verónica conseguiu os mínimos, esse atleta não conseguiu e ficou bastante chateado. E ele, acho que neste momento, é consciência geral, está a destruir o atletismo de Moçambique. Foi mesmo algo planejado, armaram contra ele, porque de tanto que ele faz para Moçambique ajudar os atletas e tal, deveriam ter um bocadinho de consideração e respeito a nós atletas e também a ele, porque ele não é um criminoso que eles podem levar nesta época. Os atletas estão indignados e organizaram uma marcha exigindo a libertação daquele que tem sido uma referência para as novas gerações moçambicanas do atletismo e que tem lutado para que os atletas permaneçam em Moçambique e não aceitem convites de clubes portugueses, por exemplo.